Muito feliz, com certeza muito feliz com mais esta conquista. Respondendo à sua pergunta, o jogo foi bastante difícil, não é? Como todos viram, penso que fizemos um grande jogo. Pecámos um pouco na finalização, penso que podíamos ter ampliado um pouco mais a vantagem e não conseguindo, sofremos até ao fim, mas graças a Deus conseguimos a vitória e a conquista deste prémio que tantos desejávamos. Em relação ao Covid, é estranho, não é? É estranho ainda para mais estar em Portugal, habituado ao grande apoio que costumamos ter sempre em todo o lado que vamos e principalmente aqui na Nazaré também. É muito estranho jogar sem público, mas tem que ser. A gente tem noção que temos que cumprir as regras e é para o bem de toda a gente e se toda a gente cumprir, se Deus quiser, muito em breve vamos ter público, vamos voltar a ter público no desporto. Sem dúvida. Penso que quando essa motivação já não estiver cá, penso que é hora de deixar de jogar porque isso é que nos move, isso é que nos dá a força, isso é que nos dá a força para fazermos tantos sacrifícios. Estar longe das nossas famílias, dos nossos filhos é muito difícil, mas sem dúvida nenhuma que este momento que vivemos ainda agora ultrapassa tudo e as dificuldades esquecem-se e é para continuar sempre, enquanto tiver força, enquanto o míster achar que eu sou uma mais-valia para a seleção, vou estar cá para ajudar esta seleção a conquistar títulos, sem dúvida. Isso acho que ninguém tem dúvidas disso. O trabalho tem vindo a ser feito por toda a gente, na modalidade, pelos místers, pelos diretores, pela Federação Portuguesa de Futebol, tem sido extraordinário e isso está aos olhos de toda a gente, os valores estão sempre a aparecer, claro que os valores vão aparecendo aos poucos, há muitos mais por aí, mas isto é uma entrada que vai ser devagarinho, vai-se ganhando a experiência e sem dúvida que o futuro está garantido nisso, acho que ninguém tem dúvidas disso. Sim, penso que sim, também não podemos estar muito juntos nesta altura, não nos podemos aproximar muito, mas não, acho que agora é a próxima vez que fomos campeões do mundo, das comissas e vais cortar o bigote outra vez. Obrigado. Obrigado.